Acabou a diversão, você e seus amigos não me divertem mais, adeuzinho, beijinhos, beijinhos, ninguém vai me impedir de conseguir a minha vingança, eu devia ter conversado, a Rebeca super ia entender sua vingança, mentira, eu não ia não. Se eu tivesse conversado com a Rebeca, eu falava, então, olha, aconteceu isso, 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 os stars e tal, e é isso, eu quero acabar com a Umbrella, o que a Umbrella fez, então, menina fez isso, isso, colocasse ela a par das fofocas, tenho certeza que ela ia falar, olha, a vingança não quer plena matar a alma e envenena, mas a gente pode conversar aí. Olha o sapo cururu Agora o Billy vai lá pra perto de onde ficaram os restos da comida viva das sanguessugas, ou das cobaias também, né? Então, aqui a gente tá numa região que é uma usina de tratamento e de abastecimento de água, né? Que também tinha atividades da Umbrella acontecendo. Deixa eu desequipar essa arma. Ah, e aqui, eu sempre esqueço como é que faz esse puzzle. Olha lá, já errei. É o de baixo. Aqui. E aqui, eu acho. Aqui ou aqui. Aí a gente ligou, né, a energia da usina. Aí você pensa, o jogo tá perto de acabar. Não, ainda tem chão. Ainda tem chão. Proto Tyrant ainda vai voltar, pra dar o ar da graça. Ainda tem um chãozinho ainda. Cadê o outro? Pronto E partiu Daqui a pouco a gente já vai encontrar o Billy Graças a Deus Mas por enquanto partiu Vou usar aqui Porque né, eu já tô Já tô zoada Deixa eu encontrar o Billy agora Na real já Aqui não vale a pena matar Esse Mimicry Marcos Porque depois chega um monte de zumbi Né, então Tá vendo, ó Eu tô com o revólver do Billy Aqui, tá, porque vale muito mais a pena Matou, né Matou, vambora Não vale a pena levar os dois revólveres, não Pelo menos ao meu ver Não vale a pena Agora a gente vai buscar o Billy Cheio de sanguessuga Ah, que beleza Nossa, aqui tem um backtracking Gente, absurdo Nessa parte Absurdo E aí, ó Encontramos o Billy Ele perguntou onde que ele tá Ela fala Você tá salvo Você tá salvo? Você tá bem? Quando ele abre o olho O que que ele vê? As ossadas Das cobaias Do James Marcos E as comidas vivas Né, talvez Ó, eles devem ter sido usados como cobaias Na pesquisa do Marcos Ele deve ter ficado fuçando por aí, né Com o vírus, né O Mother Virus Que é o progenitor E o Billy teve um déjà-vu Tipo, eu já Eu já vi uma situação muito parecida com essa Tipo, o Billy tá lamentando muito Esses corpos, né Foram ou usados de cobaias Ou também usados pra alimentar as sanguessugas Porque as sanguessugas Elas eram Alimentadas com comida viva, né Os alunos do Marcos Do centro de treinamento executivo Imagina, você abre o olho A primeira coisa que você vê é um monte de ossada Será que eu ainda lembro Como é que faz este puzzle? Ué, como é que era? Nossa, me deu um lapso Fiquei um pouquinho sem controlar os dois personagens Já me deu um lapso De qual que era o botão certo Vamos lá Então, a primeira coisa que a gente faz É tirar essa criança Subir aqui E aí, gente Como eu sou canhota Agora vocês vão perceber Que eu dou uma bugada, tá Agora a gente tem que rodar pra direita, né Canhoto sempre buga com direção Se você é canhoto Me diz aí se você também buga com a direção Esse aqui é o puzzle do Resident Evil 2 Só que dificultado, né Mais complexo E a gente sobe Dá a volta aqui Agora a gente Sobe, Billy Sobe, Billy Não é pra empurrar não, anjo A gente empurra essa caixa pra cá Essa aqui a gente joga lá no canto Vamos ver se minha memória tá boa, né Senão vou ter que fazer o puzzle de novo Aí a gente vai agora Pegar essa caixa Vai empurrar pra cá Subir nela Pular pro outro lado E agora girar pra Esquerda, é isso? Não Não, não, não Desce, desce, desce Desce, vai empurrar na real Empurra Sobe aqui E gira de novo Meu Deus do céu Tanto gira Roda, roda, vira Solta, roda, vem Neste raio Neste raio Neste puzzle Agora a gente vem aqui E empurra Acredito eu que essa seja a forma mais fácil de fazer este puzzle Aí a gente coloca o Billy ali E a Rebeca vai encher de água Feito As vezes acabou Não Ih, ainda tem um Tem um baita trecho de jogo ainda Bora A gente sobe aqui E aí Naquela sala de bilhar Eu sempre deixo a Rebeca Eu vou com um de cada vez Pra Pra outra sala Eu gosto de sempre ir com um de cada vez Pra não dar ruim Então eu vou com o Billy Abro Coloco Usa a válvula ali Pra abrir a porta Depois eu venho com a Rebeca Senão vira um caos Vira um caos Mimi Cry Marcos Eu prefiro enfrentar um de cada vez Passar um de cada vez Porque É a treva enfrentar esses caras tudo junto aqui O espaço já é curto também Como a gente tá com bastante de shotgun Eu prefiro Dar uns tirinhos a mais aqui E trazer a Rebeca em segurança Pronto Agora sim Agora tá tudo bem Tá tudo pão Tudo poeno E aí aqui tem um zumbi Ó Tem um zumbi no cantinho aqui Ele sempre adora fazer uma gracinha né Vocês lembram que eu peguei de novo O agente vermelho lá Perto da Da onde você coloca aquela combinação né Das sanguessugas Então Eu já coloco Porque você Você elimina uma sala já Nessa parte também Do gameplay da usina Senão a gente ia ter que Subir aqui ó Quer ver? Subir essa escada aqui Pra pegar o agente lá Só que como a gente já pegou Lá na Perto ali da biblioteca né Então não precisa Agora eu vou pegar isso aqui Não vou não Beleza Equipa E equipa Então meio que você já Você já elimina uma sala né Então você É uma sala menos Que você precisa passar Fazendo isso Porque você já pegou O reagente vermelho Easy 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 peasy Ah essa musiquinha Muito tranquila né Muito boa Deixa eu ver se tem alguma coisa Que eu preciso passar Pra vocês ainda aqui Não Isso aqui é mais pro final Agora Ih Agora tem um longo trecho De De gameplay Olha que triste Isso aqui ó Uma foto Uma fotografia E tem algo escrito No canto Papai Por favor Volte logo Volte logo Pra casa Porque muito provavelmente Essas pessoas Ficavam muito tempo Longe de casa Porque mexia com coisas Que contaminavam Também né Então Pegar a muniçãozinha Acho que esse spray Eu vou deixar aqui Por enquanto Vou fazer um save Vou fazer um save Aqui E provavelmente Nem voltou Bom Tem um cadáver Aqui ó Provavelmente ele não voltou Mesmo Diozinho Muito triste E o Silvio Ainda comentou No chat Sapos chegando Hora de salvar Porque pode dar ruim Pode E geralmente Dá ruim Então é bom salvar Mesmo Bastante Nessa última parte Aqui Se você não tá fazendo Speedrun Nem nada Meu filho Abuse Use C&A Paga nóis C&A Inclusive Pronto Eu vou só Fazer uma Coisa aqui Porque agora A gente vai Mais uma vez Encontrar O Proto Tyrant Então É bom a gente Ter itens de cura Com os dois Personagens E aqui Eu vou tirar A arma Da mão Da Rebeca Vou colocar A pistola Na real E deixar A shotgun Ainda Na mão Do Billy Ainda mais Nesses corredores Em que podem Aparecer Os Lurkers Esse é um Dos corredores Esse que a gente Vai passar agora Pode Aparecer Um dos sapos Aqui Olha lá E apareceu Então É bom Ficar ligado Pode aparecer Como pode Também não Aparecer É meio Aleatório Esse é um Dos corredores Aquele onde a gente Encontrou O Billy Também pode Aparecer O Lurker Ali Também E tem mais Um corredor Que a gente Já vai comentar Olha lá Que surpresa Alguém tá surpreso? Eu não tô Legal que eu tava Mirando nele Né Mas ok Tem uma muniçãozinha Importante pegar E aqui Nesse diário Que a gente Acabou de pegar É do Do cara Que Do gerente Que cuida Dessa estação De tratamento De água E ele fala Que tão jogando Lixo industrial Lá E esse Essa parte Também Ela é ligada Com o centro De treinamento Então tipo Como era muito próximo Eles fizeram Tudo ali Meio que interligado E eles estavam Jogando cobaia Cobaia Que não servia Pra nada Eles tacando lá Agora sim A gente coloca A arma na mão Da Rebeca E torce Pra ela Sobreviver Né Porque É sobre isso Assim Inclusive Eu vou colocar Esta munição Aqui Lá vem ele De novo Ele com seus Trimiliques Vem como Ele chega como Estou esperando O Billy Atirar Assim Por nada Eu queria muito Que ele atirasse Sabe Queria de verdade Assim Muito Que o Billy Atirasse Porque ele Ficou parado É isso É isso Peraí Peraí Um pouquinho Eu vou ter Eu vou ter Que usar Esta munição Aqui Então Vamos Ufa Matemos O demônio Agora sim Agora sim Agora sim Agora ele morreu De vez Só queria que o Billy Atirasse Sabe É só isso Assim Que eu esperava Do Billy De verdade Assim Como a Rebeca Tá cagada Eu vou deixar Ela aqui E vou lá Em cima Rapidão Pra pegar O negócio Então Vambora É Vambora Nem olha Pra trás Nem fuça Muito Vamos embora Sorte que aqui Aqui tem umas ervinhas Então É tranquilo Assim Aqui tem umas ervinhas Que eu já vou até pegar Vou até pegar Vou combinar E vou usar Pronto Glória a Deus Né Vamos Ainda bem que eu deixei Um spray lá Pra trás Na parte lá Dos dormitórios Porque senão Vamos trocar Vamos trocar A arma Aqui com a Rebeca Agora E vambora E vambora E a gente vai ter que mandar A Rebeca De novo Ai que ótimo Mandar a Rebeca Sozinha Pra fazer alguma coisa Né gente Ai que beleza Que ótimo Mandar a Rebeca Sozinha Ela consegue encaixar Dentro dessa gôndola Porque ela é pequenininha Tá gente A Rebeca Ela Por ela ser a médica Ela não precisa ser parruda Né Então Ela é a médica Da equipe Ela é uma cientista Então a Rebeca Ela é pequenininha Ela é Mais magrinha Assim Então Por isso Ela não Não precisa ser tão parruda Né E também É a primeira missão dela E por ela ser pequenininha Ela consegue encaixar Naquela gôndola Ali Então por isso Que ela Que ele manda ela Porque o Billy Não cabe Aqui a gente vai tirar A água Daquela passagem Da usina Né Força Foi Sempre Gente Toda vez que eu chego Nessa parte Às vezes eu esqueço De tirar a água Dessa parte Nunca esqueça Porque senão Você vai ter que dar Uma volta do caceta Então assim Sempre Sempre se lembre De girar essa válvula Às vezes você esquece E deixa pra depois E aí você tem que dar Uma volta Depois É um saco Então é importante Lembrar disso Lembra que eu peguei O agente vermelho Lá atrás Que eu até economizei Uma sala Aqui ó Tem mais um Que é o azul Aí você mistura Com o vermelho Que já tava E agora você tem O ácido sulfúrico Pra poder colocar Combinar Com esse potinho Aqui ó Pronto Que é pra gente criar O fluido Da bateria Então isso economiza Bastante tempo Também né Não na verdade Não é aqui Era ali Naquela porta Que eu tinha que Destrancar Então vamos lá Vou destrancar Pro Billy Poder vir Billy Adevir E agora Vamos Vamos entrar Tudo lá Onde o Billy Tava Lembra Onde o Billy A gente encontrou O Billy É lá Que a gente Vai ter que ir Agora E rezar Pra não aparecer Nenhum sapo Geralmente Quando tá sozinho Eles não aparecem Porque é o parceiro Que tem que te salvar Mas É um periguinho É um periguinho Que você tá passando Aqui eu vou salvar De novo Aproveitar Que tem Um Winky Ribbon Aqui Eu já vou Usar ele Porque essa área A gente não passa Mais Se tudo correr Bem Assim A gente tá chegando Nos finalmentes Agora Ou quase 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 Pegue Esse spray Que o Billy É meio cego Então ele não tá vendo O spray na frente dele Ele tá vendo Um monte de coisas Menos o spray Na frente dele Billy Tá na tua cara Billy Pelo amor de Deus Ué Não dá Ah Eu tenho que deixar O Winky Ribbon Aí Ficou mais um Aqui Tudo isso Pra não ter espaço Ainda Agora tem Ele tá vendo O cartaz da mulher O Guiralda Falou no chat Pois é Billy Não é a hora Não é a hora Não é a hora Pra isso Você não vê Que você tá Você ganhou Uma segunda chance Na vida Só você sobreviver Só Só isso Quase nada Acho que morreu E tem uma parte Perigosa Agora Uma perigosa Que é uma beleza Agora Oh meu Deus do céu Tem uma parte Crítica Agora Ai Calma Jovem Eita Billy Ainda bem que a gente Pegou o spray Hein Nigo Pra você saber Se tem algum inimigo vivo É só você apontar a arma Tipo Sei lá Pra parede Aqui Ali É um perigo Rapaz Não Aqui a Rebeca Vai fazer depois Pra nós Encontrar com a Rebeca Agora Pra pegar A bateria Pra pegar Um cartão Tudo isso Pra pegar Um cartão Mete o pé Na porta Não Ai a gente reclama Quando mete o pé Na porta A verdade é que a gente Não sabe o que a gente Quer A gente A gente não sabe Se a gente quer Que o personagem Mete o pé Na porta A gente nunca Sabe o que a gente Quer Essa é a verdade É sobre isso Então vamos embora Uma das partes Que eu acho Mais perigosas Deste jogo Que são Os sapos cururu O Murilo O Murilo fez uma pergunta Interessante Sobre o Hunter Gama Sobre o Lurker Que é aquele sapo Chato do cacete E os Hunter Gama Eles não tem Nenhuma ligação Que a gente saiba Que a gente saiba Não tem Mas foi o início Das pesquisas Com esse tipo De arma biológica Então Poderia ter Até alguma coisa Peraí Vou ter que trocar Com a Rebeca Aqui por enquanto Eu falei Que a gente Não ia passar Mais naquela área Mas a gente Ainda Vai As vezes Aqui pode Aparecer Sapo Tá Então Tem que tomar Cuidado Como é aleatório Ainda bem Que não apareceu Mas as vezes Pode aparecer Vou até com a Rebeca Aqui Pra ela fazer Uma Uma ervinha Pra nós Uma erva Uma erva Pra nós Ai Essa parte Ai Essa parte Ai Essa parte Meu Deus Essa parte Brasil Vamos torcer Pra ser aleatório Pra ele não Vim aqui Também Ele O sapo Cururu Não tem espaço Não tem espaço Vem Rebeca Pula 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 Pelo amor De Deus Minha jovem Isso Desce Isso Vamos Vamos fugir Foge Aê Aê Não veio Não veio O sapo Passar por Passar por Passar por Aquela parte Mas na verdade Ainda Passa 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 Com o Billy Mas ainda Ainda tem a Rebeca Ainda tem a Rebeca Pra passar É só Vem Lembrando Que a gente Tá colocando Esses vídeos Todos na maratona Pra quem Tá assistindo ao vivo A gente Tá colocando Tudo lá No nosso canal Do Youtube Youtube.com Barra Residentiva Database Acessem Residentiva Database .com Barra Maratona Pra ver Toda a nossa Programação Tá É isso aí E vambora Se eu não me engano Nesse próximo Corredor Às vezes Pode aparecer Sapo Também Ai que gracinha E aí tem O último Corredor Que meu Meu Deus do céu Só foge Só foge Vambora Agora tem Mais um Corredor Ainda Que pode Aparecer O sapo E esse É derradeiro Cara Esse É bem Bem perigoso Assim Eu vou até Fazer mais Um save Aqui Porque Deixa eu ver Onde é que Tá No No mapa Tá no pé Do bilho O bilhinho Enxerga Né Gancio Fazer um save Vizinho Aqui Só quer zerar Né gente É isso que a gente Quer agora A gente quer Finalizar A trama Do Resident World Zero Passar Fazer um risco Assim ó Resident World Zero Na nossa lista Riscado Riscado Não Riscado A gente A gente Zoa o português Só pra fazer Um trocadilho Merda Né Vambora Vocês estão prontos Para enfrentar O James Marcos Será que como já apareceu o sapo agora e não ia aparecer ali Pode ser Mas ainda tem um corredor que o sapo aparece Mais um ainda Eu sempre Quando eu vou entrar nesse elevador Eu sempre coloco a Rebeca Mudo pra Rebeca e coloco ela junto Porque já acontece com muita frequência dela ficar lá em cima Ai que beleza Ai meu Deus Agora Este corredor Este corredor Aê Este corredor Aê Uma dica que um inscrito me deu uma vez Não lembro quem foi Tá gente Então me desculpem É Vai sem a arma Vai um de cada vez sem a arma E reza E reza Não olha pra trás Bora, 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 bora O bicho voltou pra água Que bom né gente Bom né Quando dá certo Foi Brasil Foi Mas calma Que ainda tem ele Ainda tem ele Antes do próximo ponto de save Perceberam que aquela placa ali Tá escrito Warning Não Warning Warning Tá escrito Warning Missãozinha Porque contra a Queen Leach É sempre um perigo Japonês tem muita dificuldade Gente Com a língua inglesa Então é muito comum Ver coisa escrita errada Em Resident Evil Muito Vamos embora É agora Brasil É agora que o bicho pega Tem item de cura pros dois Não Vou deixar o item de cura Com a Rebeca Porque É isso Bora então pro James Marcos Bora então pro James Marcos Agora o pau vai torar Entendeu Se quer paz amém Se quer guerra Tu me fala Porque não tem item de cura Pra todo mundo E eu não suporto Gente safada Vamos gente Bora Agora vai Aqui tem mais uma munição de Magnum Graças a Deus Mas pra chatice do Marcos E ainda mais Com a Rebeca Aí meu amigo O negócio Complica E agora a gente vai descobrir Toda a verdade Através do flashback Do Marcos A gente vai descobrir A gente não sabe Se os personagens vão descobrir Eles não tão vendo O flashback Dentro da cabeça dele Bem vindos jovens Bem vindos jovens Mandou me assassinar Olha lá Ele tava fazendo a pesquisa Aqui ela é a sanguessuga Rainha Entra a USS Que é aquela equipe Do Hank Só que 10 anos atrás Wesker de jaleco Hora de morrer Eu vou assumir a sua pesquisa Lembra aquilo que eu falei Que chegou um ponto Em que a pesquisa Lá no laboratório De Arklay Não tava mais Avançando Aí eles assassinaram o Marcos E roubaram a pesquisa dele Porque a dele tava avançando E ele confiava No Birkin E no Wesker Ele achava Que eles eram Que eles estavam Do lado dele Só que aí Tipo Vocês viram que caiu A sanguessuga Caiu Guela abaixo No No James Marcos E aí Como ela tava Com o T-Virus Ela absorveu O DNA do Marcos E criou Uma nova forma Do Marcos Ai Meu Deus Eu tô me vingando Ele tá tipo assim E ele quer se vingar Da Umbrella E ele se vingou Espalhando O vírus O T-Virus Lá na mansão Spencer Na mansão Spencer No centro de treinamento No trem E essa é a Queen Lich Essa é a sanguessuga Rainha Então o Marcos Ele morreu em 88 Aqui a gente tá em 98 Ele faleceu em 88 Assassinado Amando do Spencer Espera aí Ainda tem duas balas Do Billy E oito da Rebecca Bora Espera aí Que o Billy Acabou a dele A Rebecca Tem quatro ainda O VS Black Perguntou Por que que o Marcos Se transforma do nada Eu não acho que foi do nada Eu acho que aconteceu Um momento ali Em que a sanguessuga Rainha Quis tomar o controle Da situação Por isso que ele se transforma Do nada Assim Então tipo As outras Que a gente Vê no corpo dele Perdem o controle E quem assume Agora é a sanguessuga Rainha E mostra a sua verdadeira forma Tem uma munição de Magnum Por aqui Que é importantíssima Aqui ó Troca com o Billy E pega Ó Tá vendo Você não tem espaço Aí você não pode nem pegar o item Pra combinar Tem que estar vazio O espaço ali Pelo menos um espaço vazio Qual é a lógica Dona Capicon Dona Capicon Agora bora Deixa eu ver com quem tá A chaves aqui Essa é a Da direita Então o Billy Fica desse lado E a Rebequinha Desse aqui Vamos jovem Mas pensa que acabou Ainda não Ainda não A gente precisa sair do complexo Né gente Então você acha que o A sanguessuga rainha Ela vai Ela vai cansar assim Né Vai desistir tão fácil Não De jeito nenhum Lembrando Esse não é o Marcos É a sanguessuga rainha Que assume Que usa as outras sanguessugas Pra assumir a forma dele Tá Esse não é o Marcos Tá gente O corpo do Marcos Já era Né Deixa eu pegar Essa munição Vou pegar Essa munição Aqui também Ih O corpo do Marcos Já era Já Já Virou pó Aqui a gente pega também Deixa mais itens de cura Com a Rebeca Porque Ela na verdade É o grande alvo Do Do Marcos Deixa eu ver Tem espaço ainda Tem Só que Antes de eu pegar Um desses sprays Aqui Eu vou Primeiro eu vou pegar Um dos sprays Vou usar Vou usar No Billy Eu vou Salvar Aqui O último save O último save Brasil E pegar o spray E partir Um elevador tipo do 2 Tipo aquele que a gente sobe No Resident Evil 2 E a gente vê também No Below Freezing Point No cenário do Outbreak Que se passa no laboratório Do Resident Evil 2 Enquanto isso Lembra que o William Birkin Tava lá procurando O sistema de autodetonação Do trem Do complexo Lembra? Então Ele ativou Quem ativou O sistema de autodestruição? A Rebeca perguntando Foi o Billy Foi o Billy não O Birkin O Billy Olha que louca O Birkin O Birkin Tava lá Ele achou bem nessa hora Ainda bem que não foi antes Né? Senão eles iam explodir Né? E como os sistemas São todos interligados Aí A gente tá muito perto Do centro de treinamento 5 6 7 Pronto Vai lá Rebeca 5 4 3 2 1 Hora de acabar Com esse bicho nojento Que é fraco ao sol A vulnerabilidade dele É o sol Tal qual Como um vampiro É basicamente Um bicho A base de água E de sangue Alheio E T-virus Né gente Então enquanto a Rebeca Abre as comportas A gente vai ter que Distrair o bicho Lembra que eu falei Pra guardar a munição De Handgun Esse momento é importante Ó Ainda tem 5 balas De Magnum E é com elas Que a gente vai Agora Deixa a mina quieta Vem pra cá Bicho chato Vem pra cá Putão O que que a Rebeca Tá? Claro Uma foi Aí meu A Rebeca Ela faz gente Ela faz uma tour Pra ela chegar onde precisa Que é muito engraçado Vem pra cá Vem Não Deixa a menina quieta Deixa a garota quieta Meu Tava ali do lado Ela foi lá pro outro lado Cara Acho que pegou no bilho O líquido dela Duas Beleza Não Pegou não Pegou sim Agora Ela vai vir pra cá Quer ver Olha lá E ela quer ir pela escada Ela não quer ir pelo Pelo caminho normal Porque ela iria pelo caminho normal Ela tava ali Ela podia ter feito isso Depois isso Depois isso Não Ela vai ali Depois ela vai ali Depois ela dá a volta Parabéns Garota esperta Só que não Pô Rebeca Você é uma prodígio Três já foram Deixa a menina quieta A Dilsen pergunta se tem uma ordem pra girar as alavancas Não que eu me lembre Só se tiver no file Mas Whatever Como é que ela ia saber Eita Calma Lendo o file Ela ia saber assim Aê Abrimos Adeus Sanguessuga Rainha Não é a que eu deixei pra trás não A minha tava sem munição E a minha não é de tambor Ó Billy Eu não ia conseguir pegar Eu sou péssima pra essas coisas Ei Ei Queenie Aê Rainhazinha Chupa essa Seria meio que a tradução pra nós Seria tipo Chupa essa E eles conseguem fugir do centro de treinamento Dos complexos do centro de treinamento Antes da explosão Essa última cena final Ela é muito importante que vocês prestem atenção Gente Ele joga a algema É falar que ela deve ser a velha mansão que o Enrico tava falando a respeito Então É longe Mas não é tão longe assim Ela arranca a dog tag dele Como quem diz Olha gente Eu só encontrei isso aqui do Billy Acho que ele morreu mesmo Não dá pra eu arrastar o corpo Então Eu encontrei o corpo dele Ele tava todo cagado Lá os zumbis mataram ele E sobrou isso aqui Por isso que ela põe no pescoço Como prova de que Oficialmente Tenente Billy Cohen está morto Aí ele fala Eu sou só um zumbi agora E ela fala que é hora de É hora de dar tchau É hora de dar tchau Jardin e os teletubbies Acha essa cena linda A novata e o veterano A carinha dela De quem quer chorar Gente Obrigado Rebeca Rebeca E o dedinho Porque toda vez Ela fazia assim né Ele Ah você tá bem Ela Mas Monique A Rebeca passou por tudo isso E aí chegou lá No incidente da mansão E ela agiu como se Ela não soubesse de nada Primeiro Dá pra explicar isso Da seguinte forma Ela não viu o flashback Do Marcos Ele meio que tava falando ali Tava revivendo tudo aquilo Dentro da cabeça dele E ele não falou Exatamente Ah o William Birkin E o Albert Wesker Me mataram a mando do Spencer Ele falou que o Spencer Mandou assassinar ele Né Rebeca também passou por uma situação De estresse pós-traumático Porque é a primeira missão dela E segundo Ela não podia entregar Tudo que ela viveu com o Billy Terceiro na verdade E terceiro Ela não podia entregar Tudo que ela viveu Com o Billy Então por isso Que ela Continua se fingindo De Inocente Digamos assim De tipo Novata Que não encarou nada Então é até engraçado Né No Resident Evil Um remake Quando o Chris Pergunta assim pra ela Você sabe usar uma arma Dá vontade Porque ela sabe Ela sabe pra caramba Sabe usar Lança granadas Espingarda Eu acho que A desculpa Que a gente dá Nós como fãs A desculpa Que a gente dá É a de que A Rebeca foi leal ao Billy A tudo que ela viveu Com o Billy Ela precisa Esconder tudo Que ela viveu Com o Billy E Fazer a egípcia E ela não sabe Ela não sabe Que foi O Wesker Que mandou assassinar O Spencer E Que ele é um traidor Tá O O Marcos Não falou o nome Do Wesker E do Birkin Quando a gente escuta Ele falar Wesker Birkin É tipo Dentro do flashback dele Ele morrendo Segundos antes Dele morrer E eles Se desfazerem Do corpo dele Depois Então a Rebeca Ela não sabia Tanto que ela chega No laboratório Lá Com o Chris Na versão dele Do remake E ela Ela não sabia Mas na verdade No canon Aquela parte É da Jill A Jill chega ali E descobre Que o Barry Era um traidor Então é isso E aí E aí E aí